Eu brinco assim que autoestima é um conceito que todo mundo conhece, que é geralmente a gente falar a gente se sentir bem, a gente se sentir confiante, mas em resumo, como que a gente realmente desperta esse sentimento de autoestima dentro da gente, como que a gente se sente mais confiante, mais seguro e eu acho que uma grande parte disso vem um pouco da nossa infância, vem um pouco do nosso berço vem um pouco de como os nossos pais prepararam a gente para entrar nesse mundo maluco então se você ouve sempre da sua mãe, ouve sempre dos seus pais, você é incrível, você pode atingir os seus sonhos você vai ser um profissional fantástico, se isso não acontecer, a sua autoestima vai lá para o saco e não depende de você, é um fator externo que faz parte da vida de todo mundo, não só do homem, mas da mulher então quando as pessoas falam, nossa, Tonani, mas você sempre parece super para cima, super confiante às vezes a gente não está bem, às vezes a gente não está legal, mas se a gente fizer um exercício interno de sempre se sentir motivado, sempre lembrar o seu propósito aqui nessa vida você realmente vai atrás daquilo que você acredita e nada vai te parar porque um dia ruim, é um dia ruim, mas você tem tantos dias, a vida inteira pela frente você não tem que deixar um dia acabar com tudo isso